Então galera, eu vou gravar esse vídeo aqui bem rapidinho A galera aí tá atrás de mim aí Porque Eu fiz uma aula aí Uma aula que eu fiz Ensinando separar Bateria, né? Os canais de bateria Deixa eu ver aqui Separar Canais de Bateria Ó, isso aqui ó Que eu fiz, como dividir os canais Dessa bateria Aí a galera tá tentando fazer com o HDC E tá dizendo que não tá dando certo Com a bateria do HDC E eu resolvi fazer esse vídeo aqui Provar que funciona com qualquer bateria Que seja Que tenha de volume individual Vou abrir aqui o meu RIP Vou criar uma nova Treca aqui Pronto, criou uma nova treca, aqui tá do zero Eu vou adicionar aqui o contact Contact, ó Contact Eu vou abrir aqui o contact set, né? Que muita gente já tá usando o contact set Na outra vez que eu fiz não foi o contact set Agora eu vou fazer com o contact set Tá aqui, ó Vou agora selecionar aqui a minha bateria Que é o HDC, né? HDC drum Aqui Agora eu tiro isso aqui Que eu não gosto de ficar mostrando isso aqui, não Aqui é a bateria Eu venho aqui na parte de loops Eu vou deixar um loop aqui Rodando, né? Beleza, eu vou Vou criar aqui um loopzinho Pra ele ficar rodando Pra ele ficar rodando Pra eu ter uma base Criar um pequeno B Só pra demonstração Beleza Eu vou criar uma virada aqui no começo Pra não ficar uma coisa seca Não é necessário você fazer isso aqui Que eu tô fazendo não É só pra Pra me fazer a demonstração aqui Pronto Deixar essa virada mesmo Agora ficou assim, ó Show Agora a gente vai entrar aqui na nossa bateria A gente vai criar aqui Vem na Na parte Nessa guia aqui, ó E vai criar, ó Vai vir Outputs, né? E agora aqui, galera Vocês vão criar Dezesseis canais Que é o limite Do contact Aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Buzz Aqui, hein? Instrumentos Buzz Dezesseis Só tem dezesseis canais Aí eu venho aqui Outputs E venho em Factory E crio dezesseis canais Aqui tem a opçãozinha Dezesseis canais Aqui, ó Tem mono Quatro canais mono Mas eu vou criar estéreo Vou criar dezesseis canais Estéreo Pronto Eu criei dezesseis canais Aí aqui, galera Tem a opção De você pegar E renomear Os canais Aqui, né? Você coloca O nome que você quiser Bumbo Caixa Tal 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 e tal E tal E tal E tal Mas eu não vou fazer isso, não Dá muito trabalho Pronto, eu já Criei os dezesseis canais Agora eu venho aqui Eu posso fechar Eu venho aqui Na catraquinha da bateria Venho em buzz aqui Eu clico aqui no primeiro E venho nessa opçãozinha Output Vai pra onde? Esse canal aqui vai pra onde? Vai por um Esse canal aqui do dois Buzz dois Vai pra onde? Vai pro dois O três Vai pro três E assim Sucessivamente, né? Vamos ver O quatro Vai pro quatro Opa Cinco Deixa eu conferir Quatro Cinco Pelé Seis Agora Sete Oito Nove Dez Onze E o doze Treze Quatorze Quinze E dezesseis Fácil demais, galera Fácil, 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 fácil Eu venho aqui E solto o play aqui Boto o buzz aqui Como você vê Tá tudo funcionando já Não tá saindo Só tá saindo o pedal, né? Porque tu precisa abrir os outros canais Tu vem aqui na parte Edit, viu? Aí tu vem nessa opção Boing, Multi, Channel Routing Não sei o que lá Tudo aqui Essa opção Aí tu dá um clique nele Aí clica em sim Clicou em sim Pronto Já foi, ó Vem até aqui Aí Tá vendo aqui, ó Dezesseis Quinto Dezesseis E deixa os auxiliares Aí aqui tem Esse canal ré aqui Não tem nada a ver Não Você pega e seleciona E apaga eles tudinho Esses outros Bicho aí Que tem x nome aí Doido Pronto, galera Aqui já foi, ó Os canais Dezesseis canais Agora só tá o play aqui Que tá tudo dividido Aí, ó Aí, ó Aí, se você quiser deixar mais originalzinho Você vai renomeando Digamos Soltou Aqui eu coloco o bumbo Né? Ó Aqui é o bumbo sub, né? Bumbo sub Aqui a caixa É a caixa Esteira Vou botar caixa FX Sai de fulera aí Aqui é o simbal É o re-hat Vou botar o nome Pratos Pra aparecer o pratozinho Já que é Aqui Aqui são São as salas E tudo, né? Pô, onde, galera? Bem facinho Aí pra tu gravar separado Tu faz o que? Tu habilita aqui Os canais Tudo Tá saindo minha voz Eu não vou gravar não, galera Com uma tá Que sai na minha voz, né? É porque eu habilitei aqui, ó Sai a voz do microfone Deixar quieto É bem simples É O básico aqui Você vai aprender, né? Se você gostou Deixe seu like aí Se inscreva no canal Se você não for inscrito E valeu Até o próximo vídeo Tamo junto Espero ter ajudado Ah, comente aí, viu? Se eu te ajudei Comente aí Tamo junto Então, galera Pra você fazer o download Aqui no canal É bem simples O que você vai ter que fazer? É o seguinte, ó Quando você clicar no link Que vai estar na descrição Desse vídeo Você vai ser redirecionado Para esta página Você vem aqui na aba Download, ó É Aí clica na setazinha Não é em cima do download Clica na setazinha Aí você vai vir Na setazinha do ano Aí você vai selecionar O seu ano aí No caso nós estamos em 2023 Mas se você estiver vendo Esse vídeo no ano que vem Vai ser 2024 Mas a gente está em 2023 Eu clico na setazinha de 2023 E aqui vai aparecer Todos os meses de 2023, né? Começa aqui em maio, galera Porque eu fiz esse site agora No mês de maio, né? Mas dependendo da ocasião Que você está vendo esse vídeo aqui Quando você clica aqui no ano Vai aparecer vários meses aqui Como esse download aqui é de demonstração Ele vai estar no mês de junho, né? Aí você vê o mês que você está aí E você seleciona o mês Você clica aí no mês E vai aparecer uma aba assim Com todos os downloads do seu mês, né? Aí aqui você procura o download Que você está atrás E é só clicar no botãozinho De download aqui Para você que nunca baixou Usando o encurtador de link É bem simples também, ó Você clica em download aqui Vai aparecer essa aba Você não clica em nada Não clica em nada Pelo amor de Deus Você desce aqui, ó E clica aqui, ó Clique aqui para prosseguir Você clica em clica aqui para prosseguir Você não clica aqui em cima, viu? É que é o link de anúncio Você vai esperar o segundo passar aqui, ó Se liga, ó Quando atingir zero Vai habilitar esse obter link aqui, entendeu? Você clica em obter link Vai abrir essa página que não tem nada a ver Você fecha E clica novamente aqui em obter link Se abrir outra página também Que não tem nada a ver Você clica de novo em obter link, viu? Aí vai abrir essa página de download Aqui você é só clicar, ó Bateria No caso vai ser o seu download Que você está procurando E fazer o download Bem simples mesmo Então é só isso Valeu! Obrigado!